Oi pessoal, tudo bem? Alguém reconhece esse fundo aqui? Alguém reconhece? Eu estou de volta nos Estados Unidos! Quer dizer, eu estou feliz, mas eu estou triste, óbvio, porque é sempre aquela luta dentro, ai eu quero ficar no Brasil, eu quero ficar aqui, mas eu estou muito feliz de estar de volta na minha casa, principalmente por causa... Tadã! Alegria, 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 nossa! Eu fiquei meia hora assim, né? Você... Olha a alegria! Ele está feliz, ele está feliz! Gente, a gente está com uma alergia, não sei o que está acontecendo comigo com o Ricardo, eu estava com alergia no Brasil, ele estava com alergia aqui, e aqui eu não sarei ainda. Mas eu vim aqui para contar exatamente tudo o que eu vou fazer o resto desse mês, eu estou cheio de vídeo para postar, eu realmente não consegui editar no Brasil, eu filmei praticamente todos os dias, então eu tenho muitos, muitos vídeos para soltar, mas eu queria vir aqui dar uma explicação para fazer tudo sentido para vocês. Hoje o vídeo vai ser da minha volta, deu no aeroporto, com a Vitória, ó quem está aqui, ó a felicidade! Só para vocês saberem mesmo que eu estou de volta, mas a partir de amanhã, a gente vai começar... Eu falo a gente porque o Ricardo me ajuda a editar, a gente vai começar a soltar os vídeos todos os dias, até acabar todos os vídeos do Brasil. Então vai ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até acabar os vídeos que tem no Brasil, para começar a fazer sentido as coisas para vocês. Para quem não me segue nas redes sociais, eu já postei algumas fotos de algumas coisas que eu fiz no Brasil, mas tem muito mais coisa em vídeo, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço toda hora. Então agora vocês vão ficar com o vídeo do aeroporto, de eu voltando para cá, e no final o Ricardo vai dar umas palavrinhas, e amanhã já começam os vídeos especiais do Brasil mesmo, que é o que eu queria ter feito antes. Então até daqui a pouco. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou indo embora do Brasil, acabei de despedir da minha família, foi super, super difícil, principalmente agora com a Vitória, assim, é diferente, sabe? Eu sempre choro, eu sempre choro quando eu vou sozinha, mas agora, sei lá, o pessoal acostumou... Uh, perdeu, perdeu. O pessoal acostumou com ela, o pessoal, tudo, não sei, fica mais apegado, e agora no final ela estava indo com todo mundo, já conhecia todo mundo, então não está sendo fácil. Mas estou aqui no Terminal 3, e gente, está muito lindo esse terminal, estou muito impressionada. Está parecendo o aeroporto mesmo de fora, assim, tem muita loja nova, tem Victoria's Secret, tem um monte de coisa que eu nunca vi aqui no Brasil. Está gigantesco, está muito chique. Na verdade, eu estou dando uma volta aqui, só para vocês verem, aqui dentro, mas eu tenho que ir para o outro lado, e a Vitória está exausta, ela quer dormir, 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 e aí eu tenho que tirar ela do carrinho, colocar ela no carrinho, pegar a bolsa, tirar o laptop da mala, eu vou mostrar um pouco para vocês o tanto de coisa que eu estou levando. Olha lá, ela está chorando, tadinha. Aqui eu estou com um carrinho, esse carrinho é super leve, na verdade, depois eu vou mostrar um review para vocês. A Vitória está ali, tadinha, está acabada. Eu estou com essa bolsa aqui também, que eu quero fazer um super review, ela é da Skip Hop, muito, muito linda lá, e valeu demais nessa viagem. Tem vários bolsos, tem bolso para mãe, bolso para criança, aqui eu coloco as câmeras, celular, bolso para água, para comida, muita coisa legal. Estou levando esse ursinho que ela ganhou da minha vizinha, Juliana, olha que fofo. Mas agora ela está morrendo de sono, então ela não quer saber de nada. Gente, está tudo muito diferente aqui, está tudo gigantesco, vocês não têm ideia. Se vocês já viajaram por esse aeroporto, vocês sabem que era muito, mas muito pequeno. Os corredores super estreitos, assim, lotados. Agora parece um shopping, um shopping centro gigante, muito lindo. O chão todo brilhante, olha que legal. Vamos lá. O meu portão é o 36. Na verdade, eu estou procurando as lojas havaianas, porque uma pessoa que assiste a gente, parou a gente no check-in e falou vai lá nas lojas havaianas, que eu quero dar a Havaianas para a Vitória, que fofa. Agora eu estou procurando a loja dela, porque ela falou, você tem que parar lá antes de ir embora. Então vamos ver. Então eu estou à caça das lojas havaianas. Outra coisa que quase não tinha dentro dos terminais eram restaurantes. Em todos os aeroportos dos Estados Unidos, os restaurantes são dentro dos portões, assim, você tem que passar pela segurança para comer. Só no Brasil que os restaurantes eram fora. Então aqui, quando você entrava pelos portões, tinha um café, alguma coisa. Agora está cheio de lugar para comer, ó. Tem o Viena Café, tem restaurante mexicano, tem Starbucks. Gente, mudou muito, muito, muito. No way! Tem até uma área para cuidar de crianças, não acredito. Olha só! Isso é muito inteligente, viu? Muito inteligente. Às vezes você tem que ficar horas esperando um voo e as crianças ficam cansadas ou ficam com tédio, aí começam a correr pelo aeroporto. Isso aí é muito inteligente. E isso eu nunca vi em aeroportos nos Estados Unidos. Claro que deve ter em algum, porque eu não viajei para todos os aeroportos. Mas esse aqui é a primeira vez que eu vejo. Que legal! Loja de pipoca. Loja, tem até buquê de meias. Loja de bala. Quanta coisa! Parece realmente um shopping. Olha lá, buquê. Tem as meias que a Vitória usa, que inclusive ela está usando uma. Isso não é propaganda. Achei a loja! Eu estava caçando. Onde que é? Onde que é? Conta para a gente. Primeiro me conta. Fala o seu nome. Oi, eu sou a Carla. Trabalho aqui na Havaiana, esse terminal 3. Estou impressionada com esse terminal, porque eu sempre viajo. Faz um ano e meio que eu não venho. Eu vim só para fazer a inseminação. Então, ela engravidei até ela nascer. E agora eu estou assim, olha. Parece um shopping. Muito, muito legal. Muito lindo mesmo. Está demais. É uma graça mesmo. E como você conheceu meus vídeos? Então, foi um vídeo, acho que foi da Nina, que ela comentou de você. Faz pouco tempo que eu conheço o seu canal, né? Que legal. Aí, como faz pouco tempo, como você tem que postar muito, eu estou conhecendo os outros vídeos. Os antigos. Aí estou assistindo antes dos 30. Nossa, que legal. Essa é a minha série favorita. Estou assistindo esses. Que legal. Mas eu acho uma família de você, sua, excepcional. Obrigada. Muito legal. Eu me apaixonei por você e pela Vitória. Que legal, muito obrigada. E eu tenho uma menininha também. Aí eu fico... Como é o nome dela? Mariana. Mariana. Tem dois aninhos. Ai, que legal. Aí eu fico vendo você fazer com a Vitória as coisinhas, as bolinhas lá que você colocou. Aí eu falo assim, ai, que legal, né? Nossa, você incentiva a minha vida, Flaminha. Ai, que delícia. Nossa, adoro você, nossa. Gente, é tão gostoso. Eu conheci várias pessoas, assim, na rua e eu fico... Ai, eu não sei explicar, mas vocês são muito gostosas, porque é outro nível, assim, sair do online para poder encostar e falar, amor, isso é muito legal. Eu adoro, adoro. E é legal, assim, né, que a gente às vezes vê um vídeo, conhece outra pessoa, vai conhecendo, né? É verdade. É verdade. Nossa, eu adoro, adoro, adoro. Ai, que boa. Obrigada por me parar e obrigada por vir falar com a gente. Obrigada por você ter vindo aqui. Imagina. Obrigada. Dormiu, né? Ela tá acabada, coitada. É muita comoção, a família. Você viu a galera lá fora, né? Nossa, muito simpática essa família. Obrigada. Nossa, muito simpática mesmo. Um beijo pro Ricardo. Ó, pode falar, ele foi o maridão, fala a verdade. Foi, foi. Ricardo, olha, muito obrigada por nos presentear. Pra Flaminha ter vindo. Nossa, eu tô emocionada, mas amor, tô chegando. Tô chegando. Quando você falou que ficava três semanas aqui, eu fiquei contando. Ai, que delícia. Aí eu falei, gente, será que ela vai embarcar? Pode, porque eu entro aqui à noite. Ah, tá. De madrugada. Será que ela vai embarcar a noite? É sempre à noite, é? Eu falei, gente, eu vou deixar um recadinho lá pra ela. Que demais, muito obrigada. Nossa, ai, tô muito emocionada. Muito, muito medo. Você para aqui e para mim. Gente, olha isso. Olha que... Será que esse é o número dela? Ela não tem juízo. 19? Ou 17? Você quer levar 17? Não, é melhor o maior. Olha, gente, que coisa boa. Puxa, muito obrigada. Nada, obrigada a vocês. Gente, que coisa mais linda. Fala a verdade, fala a verdade. Ai, é demais. Isso é muito bom conhecer vocês. Agora eu preciso ir pro portão, porque eu já tô um pouco atrasada. E eu tô morrendo de dó, porque a Vitória tá dormindo. Imagina, eu vou ter que tirar ela do carrinho, dobrar, colocar o carrinho dentro de uma bolsa, pegar ela, pegar o travesseiro, pegar as bolsas e entrar no avião. Eu não sei como eu vou fazer. Eu fiz tudo isso pra vir. Mas agora que ela tá dormindo, acho que fica mais difícil. Vou ter que acordar ela. Vamos lá. Faz parte, né? Legal de vir com o carrinho que você pode ir até a porta do avião com ele. Então você não precisa ficar carregando o nenê. Então chega na porta, você dobra o carrinho e dá pro pessoal lá do avião. Nossa, isso aqui é um caminho totalmente novo pra mim. Tudo é novo nesse terminal. Olha que bonito aqui, gente. Super corredor. Tem até adesivo de peixe. Que engraçado. O avião tá ali. A gente vai entrar. E a Vitória tá acabada. Olha o tamanho das turbinas. Não é coisa fraca, não. Vi, você vai escolher um filme pra gente? Hã? Qual que você quer? Qual que você quer? Ela já mamou, já entrou. Não teve como manter dormindo, né filha? Fala assim, mexeu ou acordou? Mexeu ou acordou? Os funcionários do Brasil são muito prestativos. Nos Estados Unidos, a maioria das vezes, não tem fila preferencial pra criança, pra idoso. E aqui eu passei na frente de tudo. O pessoal me ajudou, dobrou o carrinho pra mim. Foi super legal. Olha nós aqui de novo. O que você aprontou? É, número dois. E da outra vez, eu troquei ela no banco, porque eu tava sentada sozinha. Agora eu achei uma mesinha aqui pra trocar o neném. Olha que bacana. Aqui embaixo é o vaso. Aproveitar que tá limpo ainda, né, o avião. Então vamos lá, vamos trocar? Antes de decolar. É a Lady Murphy, né? Antes de decolar, ela fez o número dois. Bom, melhor agora, eu fiquei no meio da noite. Você pensa que você é gente grande? O que você tá pensando da vida, hein? Do cinto de segurança de gente grande e tudo? Não dá pra acreditar. Na ida e na vinda, eu acho que a gente vai conseguir sentar aqui. Vai ser bom porque a gente vai conseguir dormir legal. Da outra vez, pelo menos, ela dormiu. Dança. Aqui, ó. Dança. É hora de dormir. Você gostou do cachorrinho, filha? É, é, é. Ai, ai, ai. Se gole. Eu coloco o fone dela, ela começa a dançar porque eu coloquei música. Vamos lá, filhinho. Assim, ó. De novo, de novo. Vamos tentar, peraí. Baby DJ. Baby DJ. Opa! Ai, que engraçado. Eu não acredito que você tá dançando, Vitória. Gente, ela tá dançando com folha. Eu não acredito. Ó, a princesinha dormiu. Olha só. Coloquei ela no banco do meio. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Eu coloquei o travesseiro aqui pra apoiar. E eu vou segurando ela. Agora chegou a comida. Frango, arroz e acho que abóbora. Uma saladinha. Um pãozinho. Um pão italiano. Uma sobremesa. Vamos ver o que é esse aqui. Não tá falando o que é. Bolo branco. Não sei lá. Margarina. Manteiga, né? E o molho pra salada. É isso aí. Peguei um copo de leite. E um copo de água que eu tô morrendo de sede. Agora eu vou escolher um filminho pra assistir. Vamos embora. Então, depois que eu terminei de filmar a comida, a gente ficou lá dormindo, acordando, dormindo, acordando. A Vitória teve febre durante o voo. No meio da noite ela acordou quente, assim, ela chorou um pouquinho. Então, eu não sei. Eu não sei se é a diferença de temperatura, a diferença de ambiente. Eu não sei. Ela tá dormindo lá agora, né amor? Tá bem cansadinha hoje. Então, eu decidi fazer o vídeo aqui só eu e o Ricardo. Pra deixar ela descansar mesmo. E agora, amor, conta pro pessoal. O pessoal queria que você tivesse feito vídeo antes, né? Mas conta pra todo mundo. Fala dos seus sentimentos. Como foi essas três semanas sem suas meninas? É, agora é pra todas as pessoas que pediram com sentimento. Eu tô mal. Tô mal. Faz duas semanas que eu tô com uma alergia violenta. E aí, ontem à noite me voltou, me deu febre de novo. Aí já não é alergia, sei lá o que que é. Eu ia fazer vídeo. Eu ia fazer, eu ia soltar um vídeo por dia. Falando no meu canal. Como que era o dia sem a Flavia. Só que aí aconteceu que ficou muito tédio. Eu não faço nada igual a Flavia faz. Eu ia trabalhar, ia pra casa, ia jantar e acabou. Foi muito louco. Sempre que a gente ficou... Já aconteceu a gente ir separado pro Brasil. Eu ia ficar separado e tal. É ruim mesmo, porque ninguém quer ficar separado. Mas, depois da vitória, eu não tinha nem noção. Chorei bastante no dia que ela foi embora. Gente, eu nunca vi esse homem chorar. E várias vezes que a gente se falou pelo FaceTime, ele chorava. Os sentimentos estão aflorando. De uma forma ou de outra, o homem mostra. E no caso do Ricardo, foi por causa da filha. No meu caso, foi a filha. Eu acho que o que mais estava pegando é assim... Ela começou a aprender a fazer as coisas assim que ela foi embora. Bater palminha, mandar beijo. Ela começou a aprender tudo isso no Brasil, né? Sei lá, dois, três dias que ela estava lá, já começou a vir essas coisas. Aí eu fiquei, sabe? Nossa, eu ficava muito chateado por um lado, que eu não podia estar lá. Mas eu ficava muito feliz que ela estava lá, que deu para a gente fazer esse esquema, né? Essa surpresa para elas lá. E ficar com a nossa família também, né? E ficar com a família. E realmente, eu fiquei muito, muito feliz que deu para todo mundo curtir a Flavinha e a Vitória aí, né? Eu queria ela de volta, lógico, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela felicidade. Felicidade e tristeza juntos, né? Mas... Era o que eu sentia também. Agora, sei lá, o futuro eu não sei. Sei que eu vou a próxima vez. Sei que tem um monte de pedidos. Já tem um monte de encontro marcado. Todo mundo quer fazer uma picanha, amor. Tem que fazer um super regime para ir para o Brasil. Nossa, é, né? E, olha, eu vou comer todas as picanhas, porque, olha, aqui não tem picanha. Tem uma meia parecida aqui, ó, amigo. O Itamar achou aí e está tentando se acertar com açougueiro. Mas a picanha do Brasil mesmo ainda não a chamo. E, então, eu vou, sei lá, todo mundo. O Paulo, o Thiago, e nem dá para falar todo mundo. Todo mundo que... Toda vez que a Flávia estava em um lugar, que ela estava falando comigo, o pessoal queria falar comigo. Ah, você vai ver. Vou, eu vou, eu curto. Mas foi, foi legal. Foi uma aventura. Eu aprendi um monte de estar aqui sozinho, né? Era diferente. Eu só ficava jogando videogames, porque dessa vez eu fiquei mais assistindo filme e tal. Impressionante que eu não joguei videogame nenhuma vez. Sério? É. Eu fiquei aqui, entrando em contato com as minhas emoções. Não, eu não fiquei, né? Não percam as esperanças. Vocês que falam, ah, meu marido é igual, meu namorado é igual, tá vendo? De repente, a hora que aparece um filho, as coisas, as emoções afloram. É, não, eu não fiquei quieto, mas eu não fiquei aqui chorando. Não, ele ficava emocionado quando eu chamava ele pelo celular, que ele via a Vitória fazer alguma coisa, ele ficava emocionado. Mas foi, foi uma, foi diferente, realmente. Até para mim foi diferente, porque quando eu ia sozinha sem a Vitória, era diferente. Eu conversava com ele, normal. Mas quando eu estava lá com ela, olhava para ela, eu lembrava muito mais do Ricardo. Tipo, não tinha como. Parecia que estava faltando um pedaço da gente agora, porque agora a família realmente está completa. Então, foi uma experiência diferente. Foi, foi necessária, sabe? Eu acho que foi muito bom a gente poder ter ido. Eu fiz muita coisa legal. Entrei em contato com muita gente, que eu só poderia ter feito no Brasil. Não dá para fazer de longe. Então, valeu a pena. Foi difícil, né? Tudo, tudo tem seu lado bom e ruim. Às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios para ter algumas coisas na vida. Então, foi esse o caso. Mas, então é isso. Quero agradecer demais vocês. Agradecer principalmente a paciência de eu não conseguir postar vídeo lá. Mas agora vai ser maratona, gente. Maratona. Agora vocês vão ter que aguentar. O Ricardo vai me ajudar. Então, até de sábado e domingo a gente vai dar um jeito e vai colocar os vídeos no ar. Mas tem muita coisa legal. Eu estou animada porque é coisa diferente. Ambientes diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, fiquem com Deus. Um beijo enorme e até amanhã. Falou, galera. Nossa, o que veio dentro da minha mala? O que é isso?